Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer 8 sinais universais que vocês precisam saber no mergulho Se você acha que isso aqui é um ok, então você precisa continuar assistindo esse vídeo O primeiro sinal que eu acho importante vocês saberem logo de cara é este sinal aqui Ele indica no mergulho, vamos subir, e não que tá tudo bem ou que tá tudo ok Algumas pessoas tendem a confundir esse sinal logo de primeira, quando eu tô começando a mergulhar Porque fora da água a gente diz que tá tudo bem assim Se alguém te perguntar, tá tudo bem aí? E você falar, sim, tá tudo bem? A pessoa vai entender, putz, não tá nada bem, ela tá passando mal, tem alguma coisa de errado E tá pedindo, pelo amor de Deus, pra subir imediatamente Então, este é o meu sinalzinho, é isso O segundo sinal que eu acho muito importante vocês saberem é esse aqui, que é o sinal de ok No mergulho a gente indica o ok, tá tudo bem, tudo perfeito com este sinal aqui Não com este Então, este sinal aqui tá tudo bem, tá tudo bem com a minha máscara, tá tudo bem com o meu ouvido Tá tudo bem com o meu mergulho O terceiro sinal que vocês precisam saber é este aqui Que indica, vamos descer Vamos descer, estamos na superfície, vamos descer Ou, no mergulho que você vai descer a uma certa profundidade Você tá a 5 metros por exemplo, todo mundo se olha Vamos descer a 10 metros, aí desce mais um pouco Então, este aqui é o sinal de indicação para descer O quarto sinal, que é pra indicar que você não tá bem Ou que alguma coisa não tá legal Você usa este sinal aqui Então, alguma coisa está errada com a minha máscara Alguma coisa está errada com o meu ouvido Que tá doendo Então, você usa este sinal aqui Então, só recapitulando Estes 4 primeiros que eu falei pra vocês São os mais usados e os que você mais precisa saber Subir, descer, ok E não ok, alguma coisa está errada Vamos lá pro quinto sinal Este aqui Indicação de bolhas Por que você usa este sinal? Às vezes no seu colete Ou no próprio cilindro Tá soltando ar Aí a pessoa te avisa Olha, tá soltando bolhas E aí você e o seu dupla Decidem se vocês vão continuar mergulhando Ou se vocês vão abortar o mergulho Por conta destas bolhas Porque às vezes pode ser que alguma coisa Ficou mal encaixada Na hora da montagem dos equipamentos E acontece isso De ficar soltando estas bolinhas Então, este é o sinal de indicação de bolhas O sexto sinal é o sinal de quanto ar você tem É muito comum o seu dupla Ou até mesmo o guia, o master dive, o mergulho Perguntar pra você quanto ar você tem no seu cilindro ainda Porque o mergulho ele acaba Assim que a primeira pessoa do grupo Estiver quase sem ar ou sem ar Então, acaba o mergulho ali Por isso que é importante você saber Que esse sinal indica quanto ar você tem O sétimo sinal é pra dizer que estou sem ar Acabou o meu ar Esse sinal ele é mega importante Porque se você ficar sem ar Você precisa avisar imediatamente as pessoas O seu dupla e o dive master Então você usa este sinal aqui Muito parecido com uma faca cortando o pescoço Vale ressaltar aqui, gente Que esse sinal vocês praticamente não vão usar É muito difícil alguém ficar sem ar lá embaixo Mas caso isso ocorra Vocês precisam saber qual que é o sinal E se aproximar do seu dupla Que é a pessoa que vai estar mais perto de você E pedir pra compartilhar o ar Lembrando, sempre de manter a calma E não chegar no seu dupla já querendo roubar o ar dele Porque você vai assustá-lo dessa forma Sempre manter a calma E pedir pra compartilhar o ar É a melhor opção Quando vocês estiverem ali compartilhando o ar Vocês vão subir imediatamente Não vai continuar fazendo o mergulho E por último, o oitavo sinal É a parada de segurança Essa parada de segurança A gente faz geralmente a 5 metros E fica ali parado por 3 minutos Pra garantir que a descompressão Está sendo feita corretamente Não tem nenhum perigo É sempre legal vocês olharem As bolinhas que vocês estão soltando Porque no mergulho a gente sempre sobe Muito devagar E aí uma indicação pra você ver Se você está subindo devagar ou não É soltando as bolinhas Você sempre vai ter que subir Pra superfície Mais devagar que as bolinhas Que você está soltando Então essa é uma boa indicação De como você está subindo Então recapitulando aqui, pessoal Nós vimos 8 sinais básicos Que vocês precisam saber Durante o mergulho Sinais universais, tá? Que é Ok Subir Descer Alguma coisa está errada Ou alguma coisa não está bem Bolinhas Estou sem ar Quanto ar Quanto ar você tem E parada de segurança Ok? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Já deixa o seu like aí pra mim Agora sim like E se você ainda não é inscrito no canal Aproveita pra se inscrever agora Que tem muito conteúdo Vindo pela frente ainda Valeu galera Até o próximo Let's Scuba Vamos lá Tchau